A parceria que se encerra no dia de hoje, entre a Ação Educativa e a Fundação Wikimedia, parceria por meio de um projeto de 12 meses, que foi muito rica em aprendizagens para a nossa instituição. Por meio dessa parceria, nós crescemos, aprofundamos muitos de nossos conhecimentos e queremos também avançar na nossa atuação com relação às questões de licenciamento livre, com relação à relação entre educação, direitos humanos e tecnologia e com relação aos recursos educacionais abertos. Recursos educacionais abertos, que também tem a rede, a Réa, que nós vamos ouvir aqui, também é um sujeito fundamental na afirmação, na disputa dessa agenda no debate educacional. Então, esse é um momento bastante rico e, no caso dos recursos educacionais abertos, esse avanço da agenda dentro da instituição já está resultando em ações de incidência. conseguimos que, no substitutivo do Plano Municipal de Educação de São Paulo, fosse incorporada a agenda da Réa. Estamos levando isso também para o debate nacional, inclusive sobre a base nacional curricular comum, que é um debate muito importante que vai acontecer nos próximos dois anos no Brasil, como decorrência da aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, esse momento é um momento especial de encerramento de um ciclo, um encerramento de um ciclo muito importante e eu quero agradecer, concluir essa fala de boas-vindas, agradecendo a todas as pessoas que colaboraram de alguma forma para o desenvolvimento desses trabalhos, agradecer a ONA, que coordenou esse projeto, em parceria com o Gustavo, nosso coordenador do Observatório da Educação, agradecer ao Henrique, ao Padulio e ao Célio, que integraram a equipe, agradecer a Jamila, a Michele e o Augusto, que integraram a equipe que produziu esse estudo, agradecer ao Ábido, a Bianca e o Banto, que integraram a equipe do curso, ou seja, agradecer várias pessoas que colaboraram nessa construção coletiva. E agradecer também as equipes internas da Ação Educativa, que deram suporte, que deram sustentação a esse trabalho, as equipes de TI, as equipes de comunicação e a todos que colaboraram de alguma forma nessa construção. Então, muito obrigada pela presença de vocês e eu chamo aqui agora a ONA Cássio, que coordena esse projeto da parceria Ação Educativa e Fundação Wikimídia. Obrigada. E agradecer a Fundação Wikimídia e a parceria. Bom, gente, eu vou tentar não ser repetitiva, mas igualmente eu queria agradecer boa noite, primeiro, bem-vindos. Esse é um momento muito especial para a gente, como a Denise já falou, de encerramento de um ciclo, encerramento de um ciclo, como o lançamento de um produto que nos parece de grande importância para todas aquelas pessoas que têm interesse em atuar, em incidir politicamente sobre a questão dos recursos educacionais abertos no Brasil. É importante porque acho que a gente conseguiu, em pouco tempo, a gente tinha limitação de tempo para executar essa pesquisa, então não foi uma pesquisa de grande profundidade, de que dois anos permitiriam, mas a gente conseguiu com ela, que atua sobre recursos educacionais abertos, tenha atuado no Brasil, e acho que esse retrato de como o campo tem atuado é fundamental para a gente pensar em incidência política, essa questão que a Denise traz, que é muito importante, que eu fico muito feliz de ver ter um parceiro tão engajado e comprometido com a transformação da educação no Brasil, levando essa pauta para espaços onde a ação educativa consegue incidir, que nem todos nós temos esse acúmulo de incidência nesses espaços, na educação pública, no legislativo, seja no nível municipal, estadual ou federal. Acho que, para a incidência da própria comunidade Wikimedia, tendo interesse e vontade de incidir sobre a construção do campo de réia, é um resultado importante, é um diagnóstico que dá uma dimensão de qual é o quadro que a gente tem hoje. A gente fez um mapeamento também de uma amostra, a Jamila vai falar um pouquinho mais em detalhes da pesquisa, mas de uma amostra relevante de recursos que estão disponíveis online, e quais são as limitações desses recursos e dessa disponibilização, quais são as dificuldades que a gente encontra no campo de licenciamento, o empadramento disso com recursos educacionais abertos, essencialmente. E a gente tinha muita vontade de encontrar nesse mapeamento recursos valiosíssimos para os projetos Wikimedia. E a gente viu como são limitadas, os projetos Wikimedia, eles são livres. Em sua essência, a Jamila vai entrar mais em detalhes sobre isso, eu vou deixar para ela falar, mas para a gente teve esse... elemento um pouco, não frustrante, mas desafiador de perceber como nós temos, na língua portuguesa, no Brasil, poucos recursos que podem ser incorporados pelos projetos Wikimedia por questões de licenciamento. Mesmo quando a gente vê claramente que a intenção dos produtores de conteúdo era permitir aquele uso quase que restrito. às vezes a gente percebe e que a gente consegue fazer esses usos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para a gente avançar na construção, me parece que o movimento Wikimedia tem esse compromisso com o acesso a conhecimento como um bem público e como algo livre. A produção do conhecimento livre para que todos possam ter acesso a uma quantidade cada vez maior de recursos educacionais e de conhecimento de uma forma geral. E eu acho que esse compromisso se traduz nos projetos, inúmeros projetos que a gente tem, porque o mais conhecido deles é a Wikipédia, certamente, que é o que todo mundo aqui certamente conhece, mas a gente tem outros que, inclusive, são repositórios de recursos educacionais abertos, digamos assim, como o Wixorce, entre outras coisas, não só de recursos educacionais, mas também. E nós temos uma grande possibilidade de construir mais conhecimento livre por meio desses projetos e de incorporar essa produção com a qual os educadores estão extremamente comprometidos e dedicados a fazer. E a gente identifica isso e a gente encontra, por outro lado, sérias limitações do ponto de vista do conhecimento sobre licenciamento, sobre intercâmbio, possibilidade de usar licenças e materiais de outros produzidos por outrem. E a gente tem muito a avançar. Então, acho que, assim, eu fico muito feliz de... Foi um projeto muito rico, que trouxe muitos aprendizados, eu acho que para todos nós, que nos desenvolvemos com o projeto. Foi um projeto duro também, para a gente tentar não ser conflitos, digamos assim, a gente tinha posições e a gente está repensando como a gente pode continuar atuando junto. A gente tem N possibilidades de atuação conjunta e eu acho que o REA é uma dessas possibilidades de atuação conjunta, chave, assim, para a ação educativa, para o movimento em mídia, para o movimento REA Brasil e para todos os nossos convidados que a gente traz aqui hoje. Eles representam, inclusive, vários outros agentes que têm atuado nesse campo e que a gente pode construir mais pessoas atuando juntos, comprometidos, né, com a ampliação da produção e distribuição do REA no Brasil, ampliar esse campo. Eu acho que é um campo muito profícuo e que contribui muito para a melhoria da educação, para o aumento do conhecimento livre e para projetos que, digamos assim, combinam, casam muito bem com a missão, tanto da Wikimedia Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos, que hospeda os projetos Wikimedia e desenvolve, né, trata do desenvolvimento e manutenção dos projetos Wikimedia, que tem São Francisco, e a ação educativa, que tem já 20 anos de história, atuando no direito à educação e vai continuar atuando nesse campo. Eu acho que é um bom noivado e que a gente traga mais frutos. E que esse material que a gente vai deixar disponível online, também vocês estão com a versão impressa. Quem precisar de mais material, por favor, pese. Quem quiser levar para os campos, para lugares onde pode distribuir, a gente vai passar também uma lista de presença, a gente pede que vocês assinem e só para a gente saber quem esteve aqui e poder manter esse contato. Mas essa publicação também estará disponível online, de forma livre, aberta e tudo mais. Se vocês quiserem criar obras derivadas, melhorar, ampliar, fazer compilação, enfim. É de vocês, é de todos nós, é um bem público, é o que a gente quer mais. Obrigada! 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 Obrigada!